Padre, esse é o dia então, o único que o Santíssimo sai do altar e vai às ruas em procissão. Explica um pouquinho esse sentido do Corpus Christi. Então a festa do Corpus Christi, ela iniciou desde o ano 1200, começou com uma religiosa, uma irmã, que teve visões de Jesus, dizendo que ela deveria promover uma festa para Jesus. Mas tudo começou depois de alguns milagres e eucarísticos que foram acontecendo, quando a espécie do corpo e sangue de Cristo, que a gente vê como pão, se transformou em carne, se transformou em sangue. E a partir dali, do ano 1200, o Papa determinou que o mundo todo celebrasse. E esse é o único dia do ano que é permitido que o Santíssimo saia do Sacrário e ande pelas ruas da cidade, abençoando a cidade, abençoando os fiéis. Então é uma grande demonstração de fé dos católicos a Jesus presente na Eucaristia. Essa é a processão mais importante do ano, mais do que qualquer outra, essa é a processão mais importante, porque nós andamos com o próprio Jesus. A missa saiu dos barreiros e passou pelo tapete, que tinha muita mensagem de paz, é isso? Isso. O tapete, as pessoas colocaram ali também a evangelização. Nós estamos no ano da misericórdia, vimos o símbolo da misericórdia, que esse é o ano que a igreja toda pede que nós hajamos com misericórdia para com as pessoas. Também os jovens da Pastora da Juventude colocaram os símbolos da campanha contra o extermínio de jovens. Nós sabemos que em nossa cidade, tantos jovens têm perdido a sua vida de forma tão trágica. Então fizeram também um movimento ali, dizer chega de violência, de extermínio de jovens. Depois, um outro movimento falou sobre a campanha da fraternidade, que esse ano está preocupada com o meio ambiente. Então colocou lixo no lugar das folhagens. Então é para chamar a atenção das pessoas, também dessa realidade, que nós estamos também sujando a cidade. E concluindo, mais símbolos falando sobre a Eucaristia, que é o ponto forte da nossa fé, que é cume da nossa fé, que é o ponto mais alto, e também a fonte, onde nós nos alimentamos esse pão vivo que desceu do céu, que é o próprio Jesus, que se dá com alimento para todos nós. Amém. 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 Amém.